Provérbios capítulo de número 12 e o verso de número 25. Nós estamos às quintas-feiras tratando o assunto, né, sobre o tema, curando as feridas, as doenças da alma. E hoje em especial nós vamos falar sobre a ansiedade, tá? Então, Provérbios capítulo de número 12, versículo 25, diz assim, ó. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Mais uma vez pra nós memorizarmos, pra guardarmos no nosso coração. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor meu Deus, Pai querido, Santo e Eterno. Damos início a esse culto, Senhor Jesus, fazendo esta oração, pedindo pra que o Senhor permaneça no nosso meio, pedindo pra que o Senhor trabalhe no nosso meio, porque o Senhor é conhecedor das nossas limitações. O Senhor é conhecedor das nossas necessidades. E por isso nós estamos aqui reunidos, Senhor, a tua igreja. Porque nós cremos no teu poder que em nós opera. Nós temos plena convicção que teu é o querer e teu é o efetuar. E por isso nós estamos aqui. Mais uma vez, fala conosco, Pai querido, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Fala conosco, Pai querido, de encontro a nossa alma. E que venhamos ser nesta noite edificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Podemos assentar? Então, como eu disse, agora, pouco, hoje, o nosso assunto é justamente sobre a ansiedade, né? Falar sobre esse mal que tem aí operado terrivelmente em muitos corações, tem operado terrivelmente, prejudicado muitas famílias, muitos relacionamentos. Tem prejudicado a relação filho e pai, pai e filho, esposo e esposa, esposo e esposo. Então, em todas as áreas, esse mal tem assolado a sociedade do modo geral. Então, para começarmos, né? Salomão foi bem enfático quando ele diz assim, ó. A ansiedade no coração do homem, ela abate, né? A ansiedade abate, né? No coração do homem. A ansiedade, né? Ela derruba o homem. A ansiedade, ela destrói o homem. A ansiedade, ela prejudica o homem, né? Em todos os rendimentos, em todos os setores, né? Em todos os lugares da vida do homem. E o que é a ansiedade? Ansiedade também pode ser definida como medo inexplicável. Então, a ansiedade é uma aflição, é um estado emocional angustiante, acompanhado de alterações somáticas, né? Que fala do coração, que fala de corpo, né? Aliás, essa palavra somática, ela fala de corpo, né? E isso, devido à ansiedade, ataca. Quando a ansiedade, ela encontra a brecha no coração de alguém, esse alguém passa a ter alguns distúrbios cardíacos, respiratórios, né? Pessoa ansiosa, ela é ofegante, né? A pessoa ansiosa, ela tem palpitação, né? Então, tudo isso é reflexo, né? Desse problema, em que se prevêem situações desagradáveis, né? Devido à ansiedade, ela é motivada a partir de uma situação desagradável. Algo que acontece, que vem de encontro aquilo que estávamos planejando. Ela vem contra a nossa vida em um momento que a gente não espera, porque a gente nunca espera problema, né? Nós nunca esperamos problemas. Nós buscamos viver a nossa vida, buscamos praticar a nossa fé, buscamos exercer o nosso direito como cidadão, ou o nosso direito de pai, de esposo, esposa, mãe. E nunca nós, nesse planejamento, nunca faz parte, dá errado nada. E quando algo dá errado dentro daquele planejamento nosso, acontecem alguns problemas, né? Na outra quinta-feira, na quinta-feira passada, retrasada, nós falamos sobre mágoa, né? Então, são situações que desencadeiam problemas, doenças, né? Porque esse problema, essa doença chamada ansiedade, ela é uma doença psicossomática. Ela trabalha direto na mente, mas que reflete no nosso corpo. Ela reflete na nossa saúde diretamente. Então, isso, né? É um estado emocional de extrema angústia, né? Então, hoje nós vamos falar sobre ansiedade e nós vamos abordar dentro do tema. Ansiedade, um mal de uma vida que não foi vivida, que não se vive, né? O mal de uma vida que não se vive. Porque a pessoa que é tomada pela ansiedade, um dos fatores, uma das coisas que acontecem na vida dela, é que ela deixa de viver. Ela deixa de viver. E esse deixar de viver não é morrer. Esse deixar de viver é não viver as situações boas. Não ver as coisas boas. Não valorizar as coisas boas. Não priorizar as coisas boas. Isso tudo é roubado pela ansiedade quando ela encontra lugar na minha vida e na tua vida. Quais fatores, né? Quais fatores liberam, quais fatores determinam a ansiedade na nossa vida? Como que a gente consegue detectar que somos ansiosos? Como que eu consigo entender se eu sou ansioso ou não? Alguns vão dizer, come menos, come mais, é a insônia, enfim, são fatores físicos. Fatores físicos. Mas algumas situações pessoais, íntimas, o que eu quero falar aqui são coisas íntimas, coisas individuais. situações individuais, que podem detectar, podem mostrar pra mim. Não é mostrar pra você. Eu quero abordar esse tema aqui, mas eu não quero, meu propósito aqui, não é de ver em você que você é ansioso. Que você está cometido pela ansiedade, não. É entender se nós estamos com esse problema de ansiedade. Você está entendendo? Nós olharmos pra nós e chegarmos à conclusão, eu estou ansioso. Eu estou sofrendo de ansiedade. É esse? Esse é o propósito prioritário aqui nesta noite. Então, quais fatores determinam isso? Como que isso se revela na minha vida e na tua vida? Primeiro, veja bem, ó. Primeiro fator. São preocupações por causa dos erros do passado. Preocupações por causa dos erros do passado. Você vai perceber que algumas dessas situações, dessas enfermidades psicossomáticas, dessas enfermidades que nós vamos falar na quinta-feira, A grande maioria dela, grande parte dela, tem um relacionamento muito estreito com o passado. E a ansiedade, ela não é diferente. Porque você viu que quando nós falamos de mágoa, que um dos problemas da ansiedade é o excesso de passado. A pessoa, ela é movida pelo passado. Antigamente era assim. Antigamente fazia assim. Antigamente eu era assim. Antigamente era desse jeito. E por causa do passado, né? Essa pessoa começa a sofrer. Começa a viver aquele momento de ansiedade. Porque ontem deu certo, mas não é aquilo que deu certo ontem que vai dar certo hoje. Às vezes deu certo ontem. Mas hoje eu tenho que melhorar, eu tenho que entender que pode ser que não dê certo. E se não der certo, eu tenho que estar pronto para fazer dar certo. Então, quando eu não tenho essa prontidão de fazer dar certo, eu sou acometido pela ansiedade. Então, vamos ver. Preocupações por causa dos erros do passado. Primeiro, pessoas que carregam erros pessoais que cometeram no passado. Ou pessoas que sofreram injustiças, julgamentos, acusações, foram enganadas, foram iludidas. Iludidas em negócios, iludidas em relacionamentos, iludidas com palavras, iludidas, enganadas. Então, são pessoas que carregam erros pessoais ou injustiças que sofreram. E isso gera ansiedade. A pessoa não se desvencilia daquilo. Mesmo pode acontecer o que for. Essa pessoa que é movida pela ansiedade, ela sempre traz o ontem para hoje. Ela sempre traz o que aconteceu ontem para o dia de hoje. Por isso que Salomão, sabiamente, deixa registrado, onde nós lemos, provérbios 12, capítulo 25, que a ansiedade no coração derruba o homem. A ansiedade no coração destrói o homem. Porque essa ansiedade faz com que o homem fique pegando coisas lá de trás, trazendo coisas para hoje, sendo que isso não vai resolver a situação, não vai resolver o problema. Outra coisa, feridas do passado, abusos do passado, memórias dolorosas, tudo isso gera ansiedade. Sofrimentos. Meus irmãos, cada um de nós aqui temos uma história, ou várias histórias de situações adversas que nós passamos. Ou você deu tudo certo até hoje na tua vida? Deu tudo certo na tua vida até hoje? Fala, irmão, pelo amor de Deus, senão quem vai ficar ansioso aqui sou eu. Porque eu vou achar que só na minha vida não deu tudo certo. Aconteceram coisas que não deram certo. Aconteceram situações que me entristeceram. Aconteceram situações que me decepcionaram. Assim como aconteceram situações que eu decepcionei pessoas. Erraram comigo e eu errei com pessoas. Decisões que eu não tomei, decisões certas. Eu tomei decisões erradas. Então, veja bem, se nós, nós, aqui, nós, seres humanos, nós, pessoas, porque nós somos pessoas. Ninguém aqui é super-homem ou super-mulher, não. Nós somos frágeis. Nós somos limitados. Nós somos dependentes de Deus. Ninguém pode nada, ninguém faz nada. Eu, você, nós não fazemos nada. Não podemos nada. Não vamos conseguir nada, se antes Deus não entrar na frente. Se antes Deus não pôr a mão. Se antes Deus não der a última palavra. Sem antes Deus não responder a nossa necessidade. Mas por causa disso que houve, essas feridas. Me magoaram, me chatearam, me ofenderam. Me caluniaram, me acusaram. Isso faz parte da minha vida e da tua vida. Isso fez parte da vida do nosso Jesus. Não vai fazer parte da nossa. Ele mesmo diz, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não está dizendo que porque ele venceu, nós vamos vencer. Sabe como que eu e você nós vamos vencer? Nós vamos vencer estando nele. Porque eu já vi gente dizer assim, ó. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo e vós vencereis também. Isso não está na minha Bíblia. Jesus está dizendo assim, ó. Tem bom ânimo, viu? Fica firme. Porque no mundo vocês vão ter aflição. Vocês vão ter perseguição. Vocês vão ter tribulação. Vocês vão chorar. Vai doer. Vocês vão querer voltar. Vocês vão querer desistir. Vocês vão querer parar. Vocês vão querer desistir da promessa. Vocês vão querer renunciar a proposta de Deus para a tua vida. Porque não entende que a aflição faz parte. Mas tem bom ânimo. Ele está falando, ó. Eu venci o mundo. E se você estiver em mim. E eu estiver em você. Você vai vencer também. O passado de uma pessoa. Pode afetar diretamente o seu futuro. Escolhas e ações do passado podem fazer toda a diferença no nosso futuro. Eu vou pular para o próximo tópico. Mas só aqui eu quero trazer uma reflexão. Escolhas e ações do passado podem refletir diretamente no nosso futuro. Então a decisão que você tomou ontem. Pode refletir no teu amanhã. Porque ontem não é passado. Ontem é passado. Então a decisão que você tomou ontem. Pode refletir no teu amanhã. A decisão que você tomou ontem. A decisão que você tomou ontem. Pode refletir no teu amanhã. O propósito disso daqui. É de nós fecharmos o nosso coração para esse mal. Não dar brecha para esse mal entrar dentro do nosso coração. Para que nós não venhamos tomar essas decisões. Hoje ou ontem. Porque isso vai influenciar o nosso futuro. Nosso amanhã. Quantas pessoas doentes. Quantas pessoas enfermas. Quantas pessoas que tem hoje as suas famílias destruídas. Quantas pessoas que tem hoje. Olham para si. E tinha tanta coisa e hoje não tem nada. Eu conheço um monte de gente. Que tinha condições financeiras e hoje não tem. Tinham empregos bons e hoje não tem. Tinham ministério e hoje não tem. Por quê? A grande maioria delas. Reflexo de decisões e atitudes do passado. É interessante isso daqui. E isso não deixa essa pessoa se libertar do ontem. Então são pessoas que carregam erros pessoais que cometeram no passado e não conseguem se libertar. Vive no passado. Vive em função do que aconteceu. Vive em função do que falaram. Vive em função do que fizeram. Vive em função dos outros lá atrás. Vive em função dos outros lá atrás. Vive em função dos outros lá atrás. É interessante isso. Isso é muito interessante. Porque tem pessoas ofendidas hoje. Mas que elas não são ofendidas de hoje. Elas são ofendidas lá de trás. Só que elas não limparam o coração. Quando falamos de mágoa aqui. Nós não falamos do próprio Jesus. João 8, 32. Conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. João 8, 36. 8, 32. Se o filho vos libertar. Verdadeiramente sereis livre. Então, esse mal não pode entrar dentro do nosso coração. Nós temos que estar apento. Nós temos que buscar em Deus. Para abrir os nossos olhos. Para entender que Deus está trabalhando. Deus está fazendo. Não estamos entendendo. Mas Deus está fazendo. E às vezes, por causa do ontem. Impedimos Deus de fazer hoje. Tomando decisões. Liberando palavra. Ofendendo pessoas. Machucando pessoas. Machucando os nossos. E isso, nós temos que entender. Nós temos que perceber. Não podemos ser dominados por esse mal. Mas continuando. Então, primeiro. Fator. Preocupações dos erros do passado que influenciam. Segundo. Fator. São as incertezas do futuro. E para isso, eu quero que você abra a sua Bíblia. Evangelho 2, escreveu Mateus. Capítulo de número 6. Mateus capítulo de número 6. Versículos de número 25. E o versículo de número 34. Mateus capítulo de número 6. Verso 25. E o 34. Não é até o 34. São dois versículos. Então, o segundo fator. Gerador de ansiedade. São as incertezas sobre o futuro. Então, vamos lá. Mateus capítulo 6. Verso 25. Diz assim. Por isso, vos digo. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto ao que há vez de comer e beber. Nem pelo vosso corpo. Quanto ao que há vez de vestir. Não é esta. Não é a vida. Mais do que o alimento. E o corpo mais do que as vestes. Então, nesse primeiro. Fala sobre prioridades. Prioridades. O corpo não é mais do que vestir. Então, fala de prioridades. Vamos seguir. Versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Pois o dia, pois o amanhã, trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, o segundo fator que gera ansiedade. É incerteza sobre o amanhã. Incertezas sobre o futuro. Pessoas que não conseguem resolver. Ou administrar os problemas de hoje. Piorando a situação. Juntando as preocupações de hoje com as de amanhã. Então, a pessoa.